Se o mundo vejo o mundo de sua paz E aí que cai a ficha que eu não vou te ver Sendo que se bateu um dia vai me abandonar Tem gente que tem estrelas e rosa que eu vejo Eu não sei que o meu futebol se você tem tudo Você tem muito Muito mais que o dia eu sonhei pra mim Tem a pureza que me manja o peruque Eu trocaria tudo Joga o amor do céu e vem Eu não sei o que vai me vencer 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 Tem tudo o que você quiser E se você quiser Te dou uma sorte de golpe Eu não sei o que vai me vencer 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 Você é meu Deus, você é meu Deus Mas por dia eu sou eu pra mim Tenha medo de morrer por mim Eu nunca me abro a luz Eu troco minha parede no verde no céu Eu troco meu destino pra viver no céu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a luz Tu é tudo que você quiser e se você quiser De luz no clube A conta do seu sim, me canta no chique na frente Eu troco meu destino pra viver no céu Eu troco meu destino pra viver no céu Tu é tudo que você quiser e se você quiser De luz no clube Joga a mão, chota a voz, vai Play Só uns anjos que eu tô com medo